Agora em São Francisco, Brasil VT Produções e Multimídias, serviços de produção de vídeos para redes sociais, comercial e programa de TV, especializados em criar conteúdos para campanha política e divulgação do candidato. Brasil VT Produções e Multimídias, localizado atrás da El Shaddai Veículos no centro de São Francisco. Telefone 999257388, 999257388. Mais um acidente acontece nas estradas de São Francisco. Desta vez, foi na estrada que liga São Francisco a Guaxindiba, onde este veículo, que ficou totalmente danificado, tentou desviar de um reboque que se soltou de um automóvel e veio em sua direção. No momento, ele atingiu o poste, que está localizado aqui atrás. O impacto causado destruiu totalmente a frente do veículo, fazendo com que as bolsas de ares se explodissem. Como se pode observar, este trecho da rodovia apresenta uma saliência, um pouco de elevação no piso, fazendo com que os carros dão um pulo, um pequeno salto, na hora que passam por este local. Segundo fomos informados, os ocupantes do veículo não sofreram ferimentos graves. De Guaxindiba, São Francisco de Itabapuana, Guto Siqueira. São Francisco TV. Agora em São Francisco, Brasil VT Produções e Multimídias. Serviços de produção de vídeos para redes sociais, comercial e programa de TV. Especializados em criar conteúdos para campanha política e divulgação do candidato. Brasil VT Produções e Multimídias. Localizado atrás da El Shaddai Veículos, no centro de São Francisco. Telefone 999-25-7388. 999-25-7388.